No dia 6 de outubro vai ter ônibus gratuito em Teresina. A Estrans atendeu ao pedido do Tribunal Regional Eleitoral e decidiu pela gratuidade do transporte coletivo na capital. De acordo com a superintendência, os veículos vão seguir a mesma frota, rota e horários de serviço dos dias úteis. O coronel Edivaldo Marques, que é superintendente da Estrans, explica melhor. Veja. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, oficiou a Estrans e ao prefeito de Teresina, determinando providências para colocar, disponibilizar a frota gratuita e a Estrans em contato com o prefeito. Este determinou todas as providências. E as providências adotadas pela Estrans é de colocar a frota de ônibus disponível 100%. Ou seja, 224 ônibus estarão percorrendo 76 linhas, fazendo 1.180 viagens no domingo. Isso começa desde as 5 horas da manhã e vai até após as 23 horas, um dia como se fosse dia útil normal. Então, com isso, nós haveremos de estar não só cumprindo a determinação da Justiça, mas também ofertando à população de Teresina um transporte gratuito e que possa realmente exercer a sua cidadania no dia da votação. Um telespectador tinha questionado para a gente aí, vai ter ou não ônibus gratuito em Teresina? Está aí a resposta, a decisão foi tomada hoje. A partir de 5 da manhã, a gente sabe que tem gente que vota longe, do local onde mora, às vezes vota na zona rural. Então, a partir de 5 da manhã até as 11 da noite, são mais de 200 veículos, 100% da frota, nas mesmas rotas e horário para você, eleitor, ir até o seu local de votação com tranquilidade e exercer ali seu direito de voto. Falando sobre a questão de abstenção, eu estava vendo uma pesquisa que mostrava que pode chegar até 20% o índice de abstenção. É uma média histórica. Agora, só para arrematar o assunto do transporte, é bom ter cuidado com o transporte irregular. O mesmo veículo, fazendo o mesmo percurso várias vezes, transportando pessoas diferentes, pode caracterizar transporte irregular e deve ser denunciado à justiça eleitoral. Bom, no caso da abstenção, é uma média histórica. A gente sabe que é um percentual alto, que pode mudar o resultado de uma eleição, mas, infelizmente, é recorrente. Algumas pessoas se sentem desestimuladas a votar, algumas pessoas não conseguem e aí vão precisar justificar depois, mas, de fato, é uma quantidade considerável que faz, sim, diferença no processo. Você imagina só o grande contingente de piauienços que moram em outros estados, mas que continuam votando aqui. Então, tem gente que mora no Pará, tem gente que mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem gente que mora no Maranhão, e que, de repente, não vai via Teresina ou qualquer outra cidade para votar. Então, isso termina inflando também esse contingente de abstenções. Como é que faz, voltando à questão do transporte regular, fiquei em dúvida. Como? O eleitor está ali, observa aquele carrinho indo e vindo e tal. Como denunciar? Pode ir direto na Polícia Militar? É, tentar fazer algum registro, algo que dê consistência à denúncia. No caso, acionar através do próprio aplicativo Pardal, por exemplo, da Justiça Eleitoral, que recebe esse tipo de denúncia, seria importante porque é uma atividade suspeita. O mesmo carro, fazendo o mesmo percurso, levando eleitores para a mesma zona ou sessão eleitoral, isso pode caracterizar transporte regular. Se não for credenciado pela Justiça, alguma explicação tem que ser dada. É só olhar. Se tiver no Parabrisa, a serviço da Justiça Eleitoral, está beleza. E se não tiver, é claro, aí tem alguma mutretagem em cima.